Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Sinto sua falta, estando longe de você Sem os teus carinhos, eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor